Durante a monitorização do Conselho de Imprensa Timor-Leste-Nian, não tacata político na autoridade pública, balançado que reconhecimento com a regra Direito-Resposta no Direito-Ratificação, ou em rir a publicação notícia rumo à LOS. Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres Ateten, qualquer cidadão, autoridade relevante, líder político, labela a atual Direito-Resposta no Direito-Ratificação, que é o canal Média-Seluc, que a Média-Social, mas tem que fazer direito para a Média-NB, a publicação notícia, a Twitter, saída de uma fonte, se refere a colher. A minha nota é que o político Sira, autoridade Sira, Sidao-Ratene, ou Sidao-Racarac, utiliza o canal Sira-NB que prevê Direito-Resposta ou Direito-Ratificação. A minha nota é que o político Sira, instância, governo, público, cidadão, singular, coletivo, usa-se no Direito-Resposta ou Direito-Ratificação, para a Média Sira, para a Média Sira, e a notícia rumo à Sala, que distorce. O Conselho de Imprensa nos apela para a responsável Redação Média-Rotu, a que considera na fata em Direito-Responte-Fontes-Nian, na verdade, a ONU e a Código-Ética-Jornalista-Nian nº 6. O Conselho de Imprensa nos assume papel importante onde socializa na fata em lei de comunicação social, Código-Ética-Jornalista-Nian, para o público não é que ele entende quando a Direito-Resposta-Ratificação, no nosso papel jornalista-Nian. Crém dos Santos de Sint-Fuca, Xemén.